A exposição da independência em Brasília também fez parte da abertura da Semana da Pátria. O evento, realizado pelas Forças Armadas, teve início na sexta-feira e se encerrou ontem. Adultos e crianças participaram de atrações culturais na exposição, que faz parte da comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil. Durante o evento, os visitantes puderam conhecer os equipamentos utilizados pela Força Nacional, além de viaturas das Polícias Civil, Federal, Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros. A mostra contou ainda com oficinas recreativas para o público infantil, estande da Marinha e palestras sobre as principais atividades da Força Aérea Brasileira.